Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora. Fala turma, tudo bem? Quarta-feira, TVC Agora chegando. Vamos saber os estragos que a chuva tem causado aqui nos bairros de Três Lagoas, principalmente naqueles que não têm a pavimentação asfalte. Falar de Covid em Campo Grande, Paranaíba e uma nova remessa de vacinas para Três Lagoas. Notícias do setor policial, tem TVC na rua, tem a sua participação, bora TVC Agora. Olá, trazendo informações da região de Paranaíba. Após ligação de ameaça ao pai, criança de 10 anos pega carro da família e dirige cerca de 60 quilômetros de Chapadão do Sul a Paraíso das Águas. Todos os detalhes em instantes do Pulseira de Prata. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Daqui a pouquinho, nas ocorrências policiais, nós vamos falar da invasão de domicílio, viu? Teve uma mulher que teve que ligar para a polícia, pois a sua casa estava sendo invadida. Eu conto em detalhes toda essa história. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora, nesta quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, ao vivo, na sua TVCHD, canal 13.1. Bom dia, dona Mari Verdana. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também para o pessoal de casa, pessoal que está no trabalho aí, acompanhando o TVC Agora. Olha, 18. Você falou com uma entonação ali, 18, porque, né? É que escorreguei no... Não, mas é porque foi... 18? 18. 18 de janeiro já. Antes de entrarmos nesta seara, vamos falar onde estamos ao vivo pela Cultura FM 106.5 e também nas redes sociais, dona Mari Verdana. Isso mesmo, facebook.com.br cultura e TVC, facebook.com.br jpnewsms. Já, desde agora, já quero pedir para você que está na rede social do Facebook, já coloca aí o bairro que você está nos acompanhando. Comenta lá. O almoço pode também. Não pode. Não começa. Mari, estamos com um minuto de jornal e você já começa. Pode. Pode mandar foto do almoço, sim. Pode mandar foto aí do pessoal assistindo, a família. Pode interagir com as notícias e informações que nós temos hoje para vocês. Então, fique à vontade. 9-9234-4539. E por falar no WhatsApp do TVC agora, hoje nós temos o TVC na rua e vamos fazer um tour por Três Lagos, principalmente nos bairros onde não há pavimentação asfáltica. Porque nós recebemos fotos de vocês pelo Atisar, lá da Vila Aro, lá do Jamil Ville, lá do Jardim Violetas. A situação está precária por conta da chuva que caiu nessa madrugada e de chuvas de dias anteriores que vem caindo aí aqui no município de Três Lagos. Por um lado, alivia aquela sensação de calorão. Essa madrugada foi com um clima agradável para dormir, né? É verdade. Para quem não tem que madrugar. Para quem tem que madrugar, teve que acordar e sair na chuva assim mesmo. Mas, em compensação, as ruas onde não tem pavimentação asfáltica, está difícil. Então, daqui a pouco nós iremos mostrar aí a situação em que se encontram essas vias públicas aqui em Três Lagos. Mas o WhatsApp é para você também poder participar aí, mandando a sua foto, a sua selfie. Manda a foto do neném, manda a foto do netinho, da netinha, da família reunida aí nesta quarta-feira. Criançada que está de férias também acompanhando o TVC Agora, inclusive o Pulseira de Prata. Tem, Israel, hoje? Tem. Oh, se tem. Tem demais. P.O. Manda também fotinhas aqui para a gente. Olha, 992-34-4539, você também pode tirar dúvidas sobre a nossa promoção Só Anda a Pé Quem Quer. É uma promoção que já está bombando, que você pode ganhar R$ 500. Já fizemos dois premiados, inclusive. Pois é, essa semana. Ou também uma bike elétrica, olha. Olha o QR Code aqui. Aqui, ali. Aqui. Pode espelhar aí no seu telefone, abra a sua câmera do seu celular, escaneia esse QR Code que está aqui. Lá tem a lista de todas as empresas parceiras dessa grande promoção. E nós temos uma parceria também com a GAM Barato. Olha ali. O quê? Está vendo? Estou vendo. Seu tamanho? Estou. E eu estou de salto, tá? Você está falando... Eu estou saindo. Não posso sair mais para cá. Essa é a magia da TV. Colocar esse animalzinho de grande porte aí na sua casa. Muito obrigado pela companhia nessa quarta-feira. 18. 18. 18 de janeiro, hein, gente? Nossa! Acaba ou não acaba, janeiro? Foi ontem que nós estávamos ainda digerindo as festas de ano novo. Não, foi ontem que a gente já estava ansioso para o Natal. Lá se foram. Vamos por essa câmera já. Vamos. Mário e Verdã, quarta-feira é dia do quê? Quarta-feira? Hoje não é dia de nada? Hoje tem. Nada? Muitas coisas. Não sei. Quarta-feira é dia de muito. Não preparou nada para nós, assim? Um chá? Uma história? Um caos? Ah, um caos. Uma data específica? Nada? Os caos são com você. Eu queria tanto recapitular aquele dia lá dos caosos aqui de Três Lagoas aí. O pessoal mandou e falou, ah, tem que cobrir espelho. Mas isso é superstição. Ah, sim, não pode quebrar o espelho, né? Porque dá sete anos de azar, alguma coisa assim. Mas então, mas já passado, já foi? É, não, foi, esquece. Sexta-feira 13 já foi. Já era, já acabou. Mas se eu não me engano, olhando no calendário, eu acho que vai ter uma sexta-feira 13 em fevereiro também, né? De novo? Depois eu confirmo e trago aqui para vocês. Dá um olho. Vocês que estão aí em casa, pegam o calendário e veem se tem uma sexta-feira 13 aí. Eu acho que tem. Ah, não. Não, não. Não chega de sexta-feira 13. Bom, gente, e por falar em sexta-feira 13, que já passou, né? Os filmes de terror que o pessoal comentou aqui, que gostam muito. Mas na vida real, a violência continua. E ontem um homem, ontem não, na segunda-feira, um homem foi preso por ter cometido vários crimes. Vários. Perturbação do sossego alheio, ameaça, violação, violação e também lesão corporal. Nossa, mas... Todos eles reunidos no contexto da violência doméstica. Isso tudo em um homem só? Em um homem só. Olha a capacidade. Vamos ficar nada. Também hoje nós iremos acompanhar os voos. Estão sempre com a capacidade máxima. E o preço da gasolina? Aham. Aumentou, né? Aham. Ou desce? Não, né? Não vai descer. Não vai descer. 20 centavos. 20 centavos. Meu pai do céu. Em duas semanas. Em duas semanas. A gasolina já subiu 20 centavos. Tá fácil pra ninguém. Não reforça porque daqui a pouco o sindicato aí das redes sociais vai mandar você fazer aquele negocinho. Não, não. Como se fosse eu ocupado de tudo isso. Não, não vai falar nada. Estou falando que não está fácil pra ninguém. Já já nós viemos trabalhar de bike. Né? Boa ideia. Ideia. Porque olha a saúde. Mas se eu fosse vir de bike hoje, eu ia tomar uma chuva? Realmente. Como é que eu vou colocar o meu terno? Bom, na minha época você teria duas opções. Chuva. Na minha época de bike. Ah. Ou você vinha com aquelas capas parecendo o pintinho amarelinho, sabe? Não, de terno. Você não vem de terno. Você tem um camarim todo. Acordo de terno. Você tem um camarim todo seu aqui. Eu não vem não. Eu vou pra casa de terno. Eu vou pra casa de terno. Eu tenho um camarim dele aqui. Toma banho de terno. É? Zé, eu tenho um camarim dele aqui. Ah, é. O terno dele fica aqui. Mas ou você viria com aquelas capinhas amarelas que eu cansei de usar. Não tô julgando não, viu gente? Eu usava demais. O meu camarim, inclusive, tem pista de skate, tem quadra de vôlei de areia, quadra de futsal. Combs e bebs. Não tem. Tem sim. Esse não tem. Tem sim. Esse não tem. Bora, chega de falar conversinha já aqui no Bruno. Nem começou, você já começou com a pilha total, hein, dona Margarida? Não, sempre sobra pra mim. Ele joga a faísca aí, né? Start, vai. Play. TBC Agora está no ar. TBC Agora. O Sesc 3 Logos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcele em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Luiz, por que você vende o MSCAP aqui na sua banda? Porque além de ajudar o Hospital de Amor, eu trago o cliente para o meu comércio. Fora que se eu vender a premiada, ganho o dinheirinho extra, hein? E você que ainda não vende, faça também do seu comércio um ponto de vendas do MSCAP. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 40 mil reais. Mais isso mesmo, um T-Cross mais 40 mil. MSCAP ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. D-V-C agora. Hoje nós é 24 graus, o máximo de 33 graus. É o termômetro aqui de Translagos, reenvolvimento. Nessa quarta-feira, nós estamos chovendo aqui nessa cidade. Na nossa cidade das águas. Agora pela manhã, as temperaturas estão mais agradáveis. Mas no período da tarde, a tendência é ficar mais abaixada. Na coluna fora, vê como que tá o tempo nesse exato momento aqui em Três Lagoas. Olha, céu nublado, céu carregado, né? Chuvas vindo por aí. Então, deixa eu só ajeitar aqui meu microfone pra falar com vocês. Céu carregado, céu nublado, muita chuva vindo por aí. Alguma parte aqui de Três Lagoas tá querendo abrir, né? Mas não, gente. Tem chuva chegando. E hoje ainda tem previsão de pancadas de chuva isoladas aqui pra Três Lagoas no período da tarde e da noite. E amanhã, as temperaturas ficam como? Vamos conferir aqui então no nosso painel? Três Lagoas, então, registra a máxima de 31 graus, sol com algumas nuvens, porém tem pancadas de chuva a qualquer momento. Brasilândia, 31 graus também, água clara, 33 graus. Água clara é previsão de chuva forte, viu, gente? Lá em Aparecida do Tabuado também tem previsão de chuva, máxima de 31 graus, Paranaíba, 34 graus e Inocência, 29 graus. Israel, é com você. Pois é, dona Mari Verdam, chuva forte desde as 4h40 da manhã desta quarta-feira e choveu bem em boa parte de Três Lagoas. Gente, a partir de sexta-feira, as crianças acima de 3 anos poderão vacinar com a CoronaVac infantil aqui em Três Lagoas. O município estava com a falta de vacina, mas a Secretaria de Saúde receberá um novo lote com as 12 imunizantes, pois é, com doses imunizantes. Quem traz os detalhes é a Beatriz Benedetti. O Mato Grosso do Sul recebeu no Ministério da Saúde 6,5 mil doses da CoronaVac para crianças. Os imunizantes estão sendo retirados pelos municípios nesta quarta-feira, de acordo com a demanda da necessidade de finalização ou iniciação do esquema vacinal. Hoje eu vou estar conversando com a enfermeira da Central de Imunização aqui de Três Lagoas, Fernanda Ruiz, que vai estar explicando para a gente como vai funcionar essas doses aqui no nosso município. Então, primeiramente, Fernanda, gostaria de agradecer de estar falando aqui com a gente. E a primeira pergunta é, serão quantas doses disponibilizadas da CoronaVac infantil aqui para Três Lagoas? Bom dia, Bia. Nosso município, na manhã de quarta-feira, está indo buscar os imunos do CoronaVac que o Estado recebeu. Nessa primeira remessa, nós vamos receber 260 doses desse imuno, que serão entregues na sexta-feira a todas as nossas unidades de saúde. E quando que a população pode começar a ir nas unidades de saúde para receber esse imunizante? Aqui no nosso município, até mesmo por orientação do nosso Estado, para otimizar as doses dos imunizantes, principalmente esses imunizantes que estão em falta, nós construímos um cronograma de abertura de frascos por unidades. Então, na sexta-feira, vão ser entregues para todas as unidades. Só que eu peço para os pais e responsáveis se orientarem, ou com o seu agente comunitário, a unidade mais próxima, ou até mesmo pelo site da Prefeitura, o dia de abertura desses frascos. Por que isso? Porque a quantidade que vamos receber é mínima. Então, nós precisamos otimizar o máximo de doses possíveis. Então, veja essa informação, se oriente para que possa saber qual é o dia, o cronograma certinho de abertura do frasco. E quais crianças que podem estar tomando essa dose? Crianças a partir de 3 anos de idade. Então, reforçando que esse quantitativo que vamos receber de Campo Grande é um quantitativo bem menor do que a gente precisa. São apenas 260 doses. Então, será de preferencialmente, para completar o esquema vacinal D2, para quem já tomou a D1 da Coronavac. Caso o pai queira vacinar a criança acima de 3 anos, procure a unidade de saúde para saber da disponibilidade desse imuno, que será resolvido, que será mantido um esquema para aquela criança. Para mais informações também, pode estar ligando aqui na central de imunização, que a gente vai orientar esse papo ao melhor método. E agora, sobre a Pfizer Baby. Ela também está sendo retirada na capital, para ser trazida aqui para Três Lagoas. E como que é a demanda dessa vacina? A Pfizer Baby, até a gente receber um quantitativo maior para poder atender toda a população, acima de seis meses a menor de cinco anos, nós estamos completando o esquema vacinal com as comorbidades. Então, a princípio, estamos aguardando também a remessa de um quantitativo maior para ser distribuído a todas as unidades. E essa Coronavac infantil, para as crianças, ela estava em falta aqui, agora o Estado já disponibilizou. E como que está essa remessa, essa demanda para os adultos? Também está em falta ou estão com os imunizantes? Alguns imunizantes que estavam em relação ao Covid, estão sim em falta. Como, por exemplo, a Coronavac, a Pfizer-Ped, a Janssen, são imunizantes sem falta. Porém, para a população de 18 anos acima, pode procurar a unidade de saúde mais próxima, porque nós estamos oferecendo a Pfizer adulto. Então, todas as unidades de saúde já estão abastecidas para a população acima de 18 anos com a Pfizer adulto. Muito obrigada, Fernanda, por esclarecer as nossas dúvidas. Então, é isso. O nosso município já está recebendo agora as doses do imunizante da Coronavac infantil. E os pais e responsáveis, então, não deixem de ir até a unidade de saúde nesta sexta-feira para garantir a dose de reforço aí para preencher o esquema vacinal das crianças. E eu volto ao estúdio. Agora é com você, papai e mamãe, de levar as crianças até os postos de saúde para vacinar. Continua falando de Covid-19, mas dessa vez a gente vai até Paranaíba, porque por lá, mais 10 casos de Covid em uma semana. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na terça-feira. Alex Santos. Paranaíba registrou 13 novas contaminações por Covid-19 em uma semana. Com isso, desde o início da pandemia, o município totaliza 8.609 infectados. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na última terça-feira. O município também não registrou nenhuma morte durante o período. Já nos primeiros 16 dias de 2023, Mato Grosso do Sul registrou 40 óbitos por Covid-19, conforme dados do Boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Só na última semana, 25 pessoas perderam a vida por conta da doença. Elas têm entre 43 e 92 anos e são das cidades de Jardim e o Verde de Mato Grosso, Campo Grande, Corumbá, além também de Itaporã ou Itaporã, Nova Andradina, Eldorado, Anaurilândia, Pedro Gomes e Dourados. Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul totaliza 10.969 óbitos pela doença. Pois é, agora a gente vai até Campo Grande para saber aí deste novo boletim que o Alex já fez um panorama, mas quem tem realmente os detalhes, toda a informação desse boletim é ela, Glória Maria. Bom dia, Glória. Vamos falar aí desse boletim. Infelizmente, menino, toda vez que falo de Covid-19, já me remete a 2020, aquele lockdown, todo mundo trancado. Que situação mais difícil tivemos que enfrentar, hein, Glória? Bom dia novamente. Bom dia, Israel, todos que nos acompanham. Exatamente, Israel. Inclusive, hoje, aqui no Jornal da CBN, quando eu fui falar sobre esse boletim epidemiológico, eu lembrei que a pandemia não acabou, né? Então, se tem alguém que acha aí que a pandemia não acabou, ela não acabou. Inclusive, o Mato Grosso do Sul registrou nos últimos sete dias 1.873 novos casos de Covid-19. Neste período, também morreram 25 pessoas em função da doença e os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, a SES. As mortes em função da Covid-19 ocorreram em 12 cidades daqui do estado. Entre elas, Campo Grande, que registrou aí 13 mortes neste período de sete dias. Também apareceram nesta lista Corumbá, Jardim, Rio Verde, Paranhos, Eldourado, Dourados, entre outras cidades. A maioria das vítimas tinha aí mais de 65 anos e apresentavam comorbidades. Já em relação aos novos casos da doença, Campo Grande lidera nesta semana com 163 ocorrências. O boletim ainda mostra que 49 pessoas estão internadas e cerca de 2 mil pessoas estão em isolamento domiciliar. Israel. Acerto, Glória. Obrigado pela sua participação, trazendo informação direto da capital, Campo Grande. Uma ótima tarde e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã. Bom, porque agora eu tenho um recado importante pra você. Eu? Eu não! Quem tem um recado pra você, papai e mamãe, que vai às compras do material escolar, já passa lá na Giga. É claro, é a Mari Verdam. Olá, pessoal. Tô aqui na Giga, a gigante em material escolar. E olha, tô aqui já com a minha cestinha porque eu vou levar umas coisas pra casa, viu? Você, papai e você, mamãe, que tá com a lista de material escolar, pode passar aqui na Giga, que, olha, divide até 12 vezes, viu? Olha, essa mochila, diversas repartições, você pode levar por apenas 34,39 centavos. Isso mesmo, mochila boa, de qualidade, dá pra colocar muita coisa aqui dentro, tá? Mas hoje, hoje também vou levar aqui um caderno de uma matéria que tá por apenas 9,99. Tem várias estampas, tem feminino, tem masculino, vários personagens. Então você pode passar aqui na Giga e pegar. Eu já vou escolher o meu aqui, já vou colocar aqui na minha cestinha. Tô chegando, tô levando pra casa. Bom, aqui também você encontra, olha, folha sulfite por apenas 27,99 a resma. Você que tá aí com a lista de material ou também tá precisando pro seu escritório, pode levar, tá bom? Passa aqui na Giga que o preço tá muito bom. Chegando aqui, ó, tenho também lápis de cor pra criançada, que eu sei que a criançada adora pintar, adora colorir, né? 12 cores, lápis cestavado por apenas 4,99. Gente, tá muito barato, né? Já vou colocar aqui também na minha cesta. E olha, lembrando mais uma vez que você pode parcelar aí as suas compras em até 12 vezes, sem juros, no seu cartão. Vem pra Giga, a gigante em material escolar. E, dona Mari, por falar em dona Mari Verda, eis a dona Mari Verda aqui. Estou aqui recebendo nossas mensagens, nossas participações. E olha, Israel. Põe um WhatsApp pra nós aqui, vai. Já tenho que te adiantar que tem churrasco vindo por aqui. Isso, isso. Aqui. Aqui? Aqui. Tá aí a imagem já do churrasco? Olha, 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. Acabei de perguntar, Mari, tem foto? Não, não tem foto. Chegou aqui a imagem. Ai, não, não vou no Facebook. Agora vamos. Chegou ou não chegou? Quer mesmo? Quero. Então vamos. Vamos no churrasco, então. Põe. Opa, aqui não é churrasco. Olha, aqui é o Ribamar lá em Macapá, junto com o Neto Arthur. Olha que lugar bonito. Onde que é, Ribamar? Conta pra gente, vai. Muito bonito mesmo, né? Ele e o Neto Arthur aí, que o... O Arthur, eu vejo... Que se pintura. Eu vejo que o Arthur tá sempre com o vovô. É, o parceiro. Eu era assim com o meu vovô também. Um abraço, Ribamar, muito obrigada. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu era, sempre ia caminhar ali na lagoa com o meu avô. Ribamar, obrigado pela sua participação, hein? Beijo, Ribamar. Beijo, Arthur. Muito obrigada, viu? Vamos lá. Olha aí. Agora sim, um churrasquinho. Olha. Ó, o que que tá acontecendo aqui com esse churrasco? Ah, tá. Ah. Você não entende nada do churrasco. Nada, tô aqui. Isso aqui é aquele aperitivo, sabe? Que eles vão cortando, vai lasqueando, chasqueando a carne. Aí vai passando assim, ó. Vai beliscando. É a melhor parte do churrasco, não é mesmo, Ricardinho? Aí vai cortando e tal, entendeu? Não é que aquele churrascão já pronto, você sentar e servir. Quem que mandou essa foto? Entendi. Quem mandou foi a Lorena, a Lolo, mandou pra mim. Olha, Mari, churrasco. Que delícia, Lorena. Aí sim, hein? Mas esse churrasco é em plena quarta-feira? Aí sim, ó. É agora, agora? Aí sim, ó. Nossa, não, tá muito esculento. Tá muito esculento. Aí sim, Lorena. Ostentação pura. Plena quarta-feira. Churrasco em plena quarta-feira. Não, e você viu que ela deve estar aqui ao redor, né? Porque aqui tem um banquinho, sabe? Igual você falou, a gente passa o churrasco, aí para deixando o banquinho e as pessoas vai lá e serve. Tia Mari Super faz isso em casa, viu? Sinto o cheiro aqui, ó. Olha. Já falei pra você que eu gosto de churrasco? Não, nunca soube. Inclusive, eu fiz uns lá em casa, mas eu nem sabia que você gostava. Churrasco. Lá em casa eu começo na sexta e termino no domingo. Nossa, mas você tá patrão, né? Rascou. É que eu vou assando de pouco em pouco. 250 gramas na sexta. 250 gramas no sábado e os 250 gramas no domingo. Obrigada por participar aí, ó. Manda mais fotos, pode mandar. Se esse aqui foi de ontem, não tem problema, manda de hoje também. O cheiro do churrasco, ó. E o cheiro do churrasco, eu vou te falar. Não, não é nem às vezes. Você de casa, você pode fazer experiência. Você pode fazer qualquer tipo de experiência. Ah. Vá numa pizzaria, come uma lasanha, enche mesmo o pandu, fica ali daquele jeito. Você fala, meu Deus do céu. Mas quando você chega em casa e sente o cheiro do churrasco, meu amigo... Israel, é o seguinte, às vezes a carne nem tá lá assando ainda. Só de acender o carvão, né? Nossa senhora, gente. Já tem cheirinho assim de carvão pegando fogo. Muito bom. Delicioso. Próximo, tem mais uma fotinha? Tem? Tem, mais uma fotinha. Olha ela aí. Olha ela aí. Oi, bom dia. Meu nome é Yuri e essa é minha mãe, Márcia. O Yuri tá todos os dias aqui comigo, com o Israel. Abraço, Yuri. E a mamãe também. E um beijo pra Márcia, a mãe do Yuri. Um beijo pra vocês. Isso mesmo, um beijo pra vocês. Muito obrigada por participar, por sempre responder nossas enquetes, tá aqui mandando selfie. Muito obrigada de verdade. Um beijo pra vocês. Muito bem, dona Mari Verda. Acabou? Acabou. Então tá bom. Quer dar uma passeada? Agora não, mas já vamos deixar avisar que no próximo bloco, no próximo bloco, nós iremos no Facebook do JP News. Então já vai comentando o bairro, de repente, a cidade que vocês estão assistindo. Você que está visitando o Três Lagoas, está visitando aí seus parentes, manda aqui pra gente de onde que você é e qual bairro você está. E a dona Mari falou neste bloco que está terminando agora, a previsão do tempo. E no próximo bloco, vamos saber as consequências dessas chuvas aqui em Três Lagoas. Vamos fazer um tour lá no Jamilville. Muitos alagamentos. Vamos lá no São Carlos. Vamos no Jardim Violetas. E tá feio. Tá difícil. Nós, inclusive, cobramos a prefeitura, hein? Estamos esperando aí, aguardando, saber aí da prefeitura a resposta, né? Posicionamento. Pra saber quando é que começa a mexer. Agora, da chuva, não adianta mexer. Se mexer, vai piorar. Mas queremos uma resposta. Então não sai daí, não. No próximo bloco, tem TVC na rua. TVC agora. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Niwera, Óticas Ética. O Sesc 3 Lagos está de casa nova, estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ano novo, casa com a Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Porcelanato grande formato 90 por 90 retificado por R$ 89,90. Bacinha e cepa Tema Plus por R$ 429,90. Embutido de LED 18 watts por R$ 29,90. Tinta subinil piso fosco por R$ 349,90. Ano novo, casa com a Todimo. Aproveite, compre nas lojas ou no site. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. Pois bem, senhoras e senhores, e as chuvas têm causado estragos em diversas vias públicas aqui de Tres Lagos. Por um lado, alivia aquele calorão para os privilegiados que podem dormir até mais tarde. Aquele clima gostoso, aquela chuvinha, aquele barulhinho de chuva na janela, hein? Ô coisa boa. Só que, para uma grande parte da população, é dor de cabeça, é preocupação. Porque as ruas ficam intransitáveis em algumas residências, né? As mais humildes, inclusive, sofrem. É difícil. Nós temos recebido, durante os nossos telejornais, tanto no RCN Notícias, que é apresentado pela Ana Cristina, quanto aqui no TVC agora, né? Diversas fotos, vídeos das pessoas. Vocês têm que cobrar providência, vocês... Não. Pera lá. Nosso papel aqui é de ser o meio. Entre vocês, meio de comunicação e a prefeitura. Nós não conseguimos mandar recapiar uma rua, mandar asfaltar. Nós só mostramos para a prefeitura onde é que está o problema. As imagens que nós iremos acompanhar agora aqui, eu já começo direto lá na rua... Essa aqui é no Parque São Carlos. Essa imagem foi mandada para nós pela Adriana. Olha a situação que está lá, a situação. Isso aí, obrigado. Essa é a situação de São Carlos. Essa aí já é no Jamilville. A Sabi Abib. Said Abib. Olha lá a Quarta Lagoa. Parro. É barro. Carro não passa aí. O vídeo agora... Inclusive, esse vídeo nós recebemos já é a segunda vez que ele é passado aqui. Olha aí. Olha a situação aqui no Jardim Violetas. Olha a correnteza. Tudo isso foi feito ontem, né? Durante as chuvas de ontem. Está vendo? E é claro que nós, como eu disse anteriormente, não temos o poder. Vai lá e asfalta. Vai lá e passa. Pode voltar as fotos para mim, por favor. Pode voltar. Essa aí, primeira, é no Parque São Carlos. A Adriana que mandou é a Rua Elias Mansur. Rua Elias Mansur, Parque São Carlos. Depois nós vamos para Said Abib, lá no Jamilville. Tem alguma diferença? Nenhuma. É barro. Porque são dois bairros aqui de Três Lagos que não receberam a pavimentação asfáltica. E aí é claro que os moradores estão no direito de reclamar. Até porque esse daqui, esse daqui, a pessoa que fez foto, paga o IPTU e quer melhorias na porta da sua casa. Já pensou você chegar na porta da sua casa aqui, seu Ricardinho, com a sua motona? Você não entra. Não entra. Ué, o cara não tem moto? Aquela motona vermelha não é dele? Não entra aqui não, ó. Perigoso cair. Agora você imagina, todo dia, nesse período do ano, com essa chuva, a pessoa tem que enfrentar esse transtorno. Vamos lá no vídeo do Jardim Violetas. Vamos para lá no Jardim Violetas. Olha a enxurrada. Pode encher a tela. Olha a enxurrada. Bom dia, pessoal. Olha ela. Vamos lá. Segunda vez que eu estou gravando um vídeo para vocês, para vocês conseguirem ter mais uma possibilidade para a gente aqui, que é o destorno 1267. A chuva acabou com tudo aqui. Eu também tenho que sair de casa. Olha a situação que está isso aqui. Esse é o segundo vídeo que eu mando para vocês, para ver se vocês conseguem ver o que conseguem fazer para a gente aí. Eles já agradecem. Pois bem, meu amigo, nós iremos exibir quantas vezes você quiser, nós iremos exibir aqui para ver se a gente consegue levar a melhoria. Para a sua rua, lá para sair de Abib, lá para o Parque São Carlos. Nós emitimos, enviamos, inclusive comunicamos à prefeitura, né? Esses vídeos. E ainda não obtivemos uma resposta. Agora, você aí de casa, também pode mandar seu vídeo, aí você que está reclamando, direto para o portal da prefeitura. A prefeitura tem esse canal, você pode reclamar lá. Inclusive, vai refortalecer. Manda para a gente, fala assim, inclusive, Israel, já mandei esse vídeo também no portal da prefeitura. Ou seja, é de conhecimento dele. Porque a gente vai falar, ah, não, Israel, você está falando aí, a gente não sabia, agora a gente vai lá. Não, já manda para os dois. Manda para o nosso WhatsApp, entendeu? Já manda direto para o nosso WhatsApp, está aí na tela aí. E manda também no portal da prefeitura. E é claro que nós aqui iremos mostrar, iremos cobrar. Iremos entrar em contato com a prefeitura e saber, prefeitura, quando é que vai passar a máquina aí para melhorar essa situação? Como eu disse, passar agora vai piorar. Se passar agora, piora. Mas a gente vai cobrar, está certo? TVC na Rua, hoje, foi lá no Jamil Ville, lá no Parque São Carlos e também no Jardim Violetas. Três bairros hoje nós participamos, hein? Tem dia que a gente fica sufoco pedindo imagens, hoje eu fizemos três bairros. Pode mandar você também a sua foto, manda o vídeo, se identifica, sou fulano de tal, moro no bairro tal, e este é o meu problema. Participe você também do TVC na Rua. Tá bom? E a gente, né, volta aqui para o TVC, porque a gente continua aqui falando das notícias de Três Lagoas, falando das notícias de todo o Estado, para saber aí como está a situação nessa chuvarada. Chuvarada que vem causando estragos. A Mari já disse, inclusive, que tem previsão de mais chuva para hoje. Chuva hoje começou das 4h40 da manhã aí, fortíssimo. E adivinha, seu Ricardo, acordei desesperado. Sabe por quê? Pois é, gente. Muita gente recordou, hein? Porque tinha roupa no varal. Brincadeira, hein? Ei, meu Deus do céu. Bom, dando sequência, deixa eu pegar aqui a minha pauta. Vamos falar do aeroporto. Isso, capacidade máxima em todos os voos. Que coisa boa, hein? Roda a matéria. A companhia Aérea Azul opera com uma aeronave modelo ATR-72-600 com capacidade para até 70 passageiros. E os voos quase sempre estão com 100% de sua capacidade. Neste mês de janeiro, período de férias, muitas pessoas aproveitam para viajar e o aeroporto Plínio Alarcon, em Três Lagoas, registra movimentação intensa nos dias de voos. A técnica em química Priscila Henrique Ramos Moraes desembarcou nesta terça-feira no aeroporto de Três Lagoas depois de alguns dias de férias. Estava de férias em Aracruz, na casa de minha mãe. Passei uma semana lá para aproveitar um pouquinho. Você mora em Três Lagoas? Moro aqui mesmo. Quanto tempo já? Desde que eu nasci, uns 40 anos. Sempre viajo? Sim, sim. Sempre em janeiro? Não, não tem uma data específica, não. Sempre vai de avião ou não? Sim. Sim. Compensa mais? Compensa, muito mais rápido. A cabeleireira Adelaide Silva Alencar também tirou os dias para descansar e chegou ontem de viagem em Três Lagoas. Ah, foi uma benção, maravilha. O passeio, que eu estava na casa da minha madrinha, né? Foi para onde? Foi para Aracruz. Para Aracruz? Você mora aqui em Três Lagoas mesmo? Moro. Sempre viaja ou não? Sempre dá uma viajadinha. Faz bem tirar as férias? Oh, com certeza. Voltou revigorada? Oh, uma benção. Ao contrário das outras passageiras que desembarcaram no aeroporto de Três Lagoas, Marinalva Silva Gomes embarcou no aeroporto Plínio Alarcon depois de passar 15 dias na capital da celulose. Estou retornando. Está indo para onde agora? Agora estou indo para Vitória. A senhora mora lá? Não, moro no Brasil do Rio. De lá eu moro. De lá a senhora vai para? No Brasil do Rio. Você vai passear na casa de quem aqui? Meu filho. Ele mora aqui? Mora. O que achou da cidade? Muito boa. Já vim aqui umas quatro vezes já. Você sempre vem de avião ou não? De avião. Melhor do que de ônibus? É, então, calma. Boa viagem para o senhor. Obrigada. A movimentação no aeroporto de Três Lagoas era não apenas de passageiros, mas também de um tucano que entrou no saguão e não sai. Os funcionários da prefeitura estão até alimentando a ave no local, que deixa a decoração do ambiente, claro, mais bonita. Os voos comerciais em Três Lagoas seguem sem alteração neste período de férias e continuam sempre no período da manhã, de segunda a sexta-feira. Não tem voos aos sábados e aos domingos. Ana, a gente continua com o voo da Azul, né? Está um horário por dia, de segunda a sexta. Ele chega aqui às 9h30 e decola às 10h15, de segunda a sexta. Segundo o superintendente do aeroporto, Flávio Tomé, os voos estão sempre dentro da capacidade. Normalmente, de segunda e sexta-feira, dá 100% de ocupação na aeronave, e os outros dias, na faixa, é de 60%, 70%. O número está bem interessante. A capacidade? É 70 passageiros. Segundo Tomé, Três Lagoas já comporta mais do que um voo por dia, como já teve no passado. Acredito que sim. Acho que já seria possível a gente ter dois horários por dia, a aeronave desse tamanho, que atendesse, às vezes, São Paulo, em vez de atender Campinas, com outras conexões. O que a gente escuta muito aqui no aeroporto é essa questão que, como o voo é de manhã, as pessoas não conseguem voltar para Três Lagoas, às vezes. A pessoa vai de uma viagem para o Nordeste, ou tem que sair no dia anterior, e acaba tendo que ir dormindo em Campinas, ou tem que sair muito de madrugada do Nordeste para conseguir chegar em Campinas e fazer a conexão. Então, o ideal para nós, para o nosso município, seria uma viagem no período da manhã e o outro no período da tarde. Isso, assim, é o que as operadoras de turismo aqui em Três Lagoas, agentes de turismo, procuram a gente e informam isso a gente. Então, a gente está trabalhando com a empresa e eles não têm interesse em colocar. Mas, no momento, eles falam que ainda não, porque a pandemia acabou penalizando muito eles, e essa alta do combustível, do petróleo, com dólar, com tudo, acabou também impactando muito no valor das tarifas. Agora, o assunto é polêmico. Nossa! O valor do litro do combustível em Três Lagoas foi reajustado mesmo, e começa a ser sentido no bolso do consumidor. Uma pesquisa aponta que o preço da gasolina, por exemplo, está a 20 centavos mais caro entre a primeira semana de janeiro e a segunda. E por que esse reajuste? Confira na reportagem. Mato Grosso do Sul está entre os três estados que registraram redução no valor de revenda de combustíveis. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Mas essa redução no estado é pequena, não chega a um centavo. Em Três Lagoas, o cenário é outro. A mesma pesquisa da ANP aponta que o litro da gasolina ficou mais caro nos postos de combustíveis e o consumidor garante que já está sentindo no bolso. Sim, bastante diferença já a gente percebe no litro do combustível. Ficou mais caro? O que você está notando? Mais caro, com certeza. Antigamente dava dando para dar mais ou menos uns 10 dias com o tanque cheio. Agora a gente acaba colocando menos gasolina e tem que abastecer mais vezes. Eu moro do outro lado, abastece mais barato. Mas subiu, tá ligado? Ficou mais caro? Mais caro. Não tem jeito não, cara. Eu preciso do carro todo dia. Não tem jeito. Vai ter que pagar mais caro? Mais caro. Não tem o que fazer. Não tem para onde pular. A pesquisa divulgada pela ANP revela que na primeira semana de janeiro, comparada com a segunda, o combustível teve variação no preço comercializado da gasolina comum. O reajuste, como aponta a ANP, foi de 20 centavos. Em Três Lagoas, o menor preço da litro da gasolina é encontrado por R$ 4,99. O mais caro, por R$ 5,19. Uma variação de R$ 0,44. No caso da gasolina aditivada, a variação de preço é de R$ 0,53. O menor valor praticado é de R$ 5,09. E o maior, de R$ 5,49. O etanol, o litro mais barato, é vendido por R$ 3,99. E o maior preço é encontrado por R$ 4,19. Esse reajuste pode até assustar o consumidor. Mas se compararmos o mesmo período de 2023 com 2022, nota-se que a gasolina está R$ 1,50, mais barata. E tudo isso por conta dos tributos federais. A alíquota do PIS, CONFINS e CID estão zerados. Mas o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, nota que a cobrança sobre o litro da gasolina está em R$ 0,84. E no etanol, R$ 3,95. Para o empresário no ramo de combustível, Leandro Marani, o ICMS está sendo o grande vilão do reajuste. Devemos lembrar que a gasolina hoje praticamente é R$ 3,00 mais barato. A unificação do governo federal anterior, que tirou os tributos federais e também unificou a diferença do ICMS. Nós pretendemos que o governo estadual e o governo federal não mexam na unificação do ICMS. Pelo menos assim o consumidor vai sempre pagar gasolina de R$ 5,00, R$ 5,00 alguma coisa. Que já chegou até R$ 8,00 praticamente. Um pouco mais caro, né? Não posso falar nada. Não, estou falando que está um pouco mais caro. Não comenta. Um pouco mais caro. Porque o Sindicato do Ódio já está de prontidão, mandando fazer negócio. Eu tenho culpa? Não tem Sindicato do Ódio no nosso programa. Ninguém que tem o Sindicato do Ódio assiste o nosso programa. Todo mundo é maravilhoso. Você tem culpa, não tem? Você... Eu tenho culpa? Eu tenho culpa? O Ricardo está falando que está uma maravilha. Mas anda de moto? Anda de moto? Não, mas R$ 5,19 que eu paguei semana. R$ 5,09 eu paguei semana. Qual foi? Não, nesse ano não, né? Mas nós já chegamos a pagar R$ 7,00? Ah, filha, chegamos a pagar R$ 7,95. R$ 7,95, é. Então, R$ 5,00... Não vamos reclamar, não, porque vai piorar, né? Engraçado, que na garrafa daquela cervejinha verde, paga R$ 15,00. E não reclama. Não, né? Na gasolina que paga R$ 5,50, reclama. Pois é. Ah, pelo amor de Deus. Pois é. Long neck? Gasolina. Não, eu paguei R$ 4,99 domingo. Domingo eu passei, passei e enchei e falei, R$ 4,99 barato. Agora tem que pesquisar, gente. Tem que rodar. É, mas olha, não basta só gasolina com preço baixo, gente, porque tem que ser de qualidade também, tá? É, o meu carro sente, é verdade. Também, né? É um carro 2.0 turbo daquele grandão. Não, não vem com essa, não. Qualquer carro... Ah, é uma SUV. A Mari está desfilando em uma SUV, gente. É chique. Ó, até você, Nakamura. Chique demais. Amém, eu recebo, eu recebo, Senhor. Olha, escutem, meu amigo Israel, Nakamura, que está aqui falando também. Recebo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. É para isso que a gente trabalha. Bora? Bora. De participações. Tchau, gente. Obrigado. Você já viu a outra... Bora? Vai? Vamos lá. Bora, vamos lá. Agora nós temos... Tô sem, ué. Nós temos... Facebook. O que você falou comigo? Facebook, isso mesmo. Do JP News. Estamos aqui com o JP News. Creonice Gregório da Silva. Bom dia, Israel e Mari. Amo este programa maravilhoso. Beijo, Creonice. Muito obrigada, viu? A Maria Osânia. A Maria Osânia também. Bom dia, bom trabalho para todos vocês. Bom dia, beijo. Vicente Jussara também aqui com a gente. Bom dia, hoje estou na minha irmã, almoçando no bairro Santa Rita, assistindo vocês. Mas, espera, calma, calma. Tá vendo? Você vai se levantando. Calma. Você não tomou nada de diferente aqui? Não tem. Estou na minha irmã almoçando. Ponto. Quem está almoçando na irmã? O Vicente? Ou a Jussara? Ou a Jussara? Ou os dois? Quem estará almoçando na irmã? O que eu ia dizer era que, olha só, indo na irmã, filar uma boia. Adoro. Aí sim, hein? Adoro. A gente podia começar a passar o óleo de peroba e ir na casa dos nossos telespectadores também almoçar. Alô, Vicente. Alô, Jussara. A gente está chegando aí para... Mandar uma mensagem dizendo, estamos almoçando na casa dos nossos telespectadores. Ou ouvintes da rádio. Ó, beijo para vocês. Bom almoço aí na casa da irmã. E aproveite esse momento com ela, viu? É muito importante. Adoro esse negócio de almoçar na casa da família. Brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Se não... Calma. Calma. Não vai levar tudo a sério. Calma. Vamos lá. Lourdes Maria, sou do Jardim Planalto. Não que me identificar, só queria saber como vai ficar essa invasão aqui no Jardim Planalto. Isso está uma bagunça danada. Invasão? Invasão? Que rua. Muito bem, dona Lourdes. Não, eu queria se identificar, mas já se identificou. É, porque no Facebook não tem como. Põe aqui o WhatsApp aqui para Lourdes. Põe aqui o WhatsApp para Lourdes. Isso. Por favor. Lourdes. 92344539 é o nosso WhatsApp. Você vai explicar para nós certinho o que está acontecendo. Isso. Manda aí. Se preferir, pode mandar por áudio. Sim. Se preferir, pode mandar por texto. Mas explica. Aqui, Lourdes, não tem como a gente... Não tem como. É porque... Aqui não tem como, Lourdes. Menina! Aqui é Facebook. Tem mais mensagem? Mas não tem problema, não. Temos mais mensagem ou não? Temos mais mensagem, meu diretor? Opa, no Cultura. Cultura e TVC. Ribamar está por lá. Bom dia, amigos do bairro Novo Horizonte. Em Macapá, ligado nas notícias do TVC agora. Ô, Ribó, já recebemos aqui a sua foto, viu? A sua foto do seu neto. Não sei se você estava acompanhando, mas já mostramos aqui. Parece que tem um cachorro voando aqui. Você não está ouvindo? Não. Uh, cachorro. Então, cachorro? Não. Se liga. Olha, viu? Vamos. Olha aí. Vamos aqui? Enigmático esse programa. Só você que escuta as coisas aqui. Você não me amedronta. Eu não tenho medo. Calma. Ela quer... E morreu. Os estúdios do TVC estão... E morreu nada. Está vivo. Está vivo. Está vivo porque está ruivando aqui. Está vivo. E morreu. Eu ouvi o cachorro chorando. Eu ouvi o cachorro chorando. Tem certeza que era um cachorro? Lembra da história? Lembra da história das trombetas naquela madrugada? Gente, nunca mais ele vai esquecer essa história das trombetas. Porque estava tão emocionante. Por quê? Não, Israel. Foi a empresa seu chiquinho lá que estourou a bola. Vamos voltar aqui no Cultura e TVC, que tem mais participações. Muito obrigada, viu? Estou. Ivanilso, um abraço para você. Olha, eu lembro do Ivanilso do A Casa Sua, viu? Beijo, Ivanilso, para você. Muito obrigada, viu? Obrigada. Pelo por participar. Tem muito mais? Só Ivanilso. Aqui o João. Bom dia daqui da Vila Piloto. Vila Piloto 2. João Vitor de Souza. Bom dia, Marisael. Estou ligado aqui. O João Vitor está sempre ligado. Ele manda fotinhas para a gente também. Então, um abraço para vocês. João Vitor. E morreu. Ai, ai, dona Mari. Estamos chegando ao fim do terceiro bloco. Já ouvimos vozes. Não foi ruivos? Ruivos, né? Ruivos, não. Não, ruivos. Ruivados. Ruivados, isso aí. Ruivos é só aquelas pessoas de cabelo vermelho. De cabelo vermelho, isso. Ruivados. Você já foi ruivo? Não, eu queria ser. Igual aquela menina lá do... Marina Rui Barbosa? É. Sou latino-americano, gosto muito do México. Tenho uma artista do México, sou fã. Que até o cabelo... Pá, que esse negócio de morrer é que ninguém morreu. É a mulher que tinha que fazer algo. Do RBD. Não acredito. Doce Maria? Claro. Eu tenho uma filha. Claro. E ela foi adolescente justamente neste período. Inclusive, esse ano tem uma turnê aí, né? Você vai? Não posso faltar. Olha aí. Esse ano... SUV, viagens para a praia. Recebendo. Viagens para Campos do Jordão. Recebo. Passar o frio. E agora vai acompanhar a turnê dessa banda pop mexicana que virá ao Brasil. De... Dois mil. Dois mil e do oito, né? Quatro. Por aí. RBD, gente. A geração noventa, Maria. Minha geração. É a minha geração. Não tem como eu não ir, entendeu? Eu era a Roberta. Meu cabelo não era vermelho, mas eu era a Roberta. Pera? Sim. Muito bem. Muitos posters. Pois é. O TVC agora fala de tudo. Fala de assombração. Fala de música. Fala de comida. Bem aleatório. Aqui eu vou te falar. É a feijoada da TV brasileira, gente. Aqui o TVC agora. Temos de tudo. De tudo e um pouco. E por falar de tudo, tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala porque vem aí o pulseiro de prata e o bicho pegou. Pegou. Meu Deus. Eu tô aqui te olhando, tentando achar algum botãozinho que a gente pode cancelar aí o assunto das trombetas. Porque você adorou. Não tem, diretor? Não tem? Eu tinha pego, saindo no ar, falando assim, naquela madrugada. Sereno. Oh, meu Deus. Ele vai esquecer, gente. Ele vai. Ele dá visão quando a donzela que caminhava ao trabalho escutou o barulho. E vamos para o próximo bloco. Gente, não sai daí, não. Já, já. Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Ano novo, casa com a Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Porcelanato portinário 80 por 80, retificado por R$ 109,90. Tinta nova cor esmalte sintético por R$ 104,90. Furadeira Bosch Impacto por R$ 369,90. Torneira Deca Link Lavatório por R$ 249,90. Ano novo, casa com a Todimo. Aproveite, compre nas lojas ou no site. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Luiz, por que você vende o MSCAP aqui na sua banda? Porque além de ajudar o Hospital de Amor, eu trago o cliente para o meu comércio. Fora que se eu vender a premiada, ganha um dinheirinho extra, hein? E você que ainda não vende, faça também do seu comércio um ponto de vendas do MSCAP. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 40 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 40 mil. MSCAP ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Eita gota! Como diria minha vozinha lá em Barbacena? É a gota serena. Ladrão invade residência no alto da Boa Vista. Rapaz! Foi preso? Pulseira de Prata. Caçou o pé de enguiço? Quem aí de casa lembra dessa expressão pé de enguiço? Pode falar. Minha avó, rapaz. Essa minha avó vai te contar, viu? Quem traz os detalhes dessa ocorrência lá no alto da Boa Vista é ele, o Albert Silva. Pois é, Israel. Os bandidos não têm dado trégua, viu? Hoje, na madrugada, por volta da meia-noite, meia-noite, quase uma hora da manhã, uma mulher de 40 anos entrou em contato com a polícia militar, pois a sua residência estava sendo invadida. Ou seja, invasão de domicílio, viu? Ela não estava na casa, mas ela percebeu que alguém estaria entrando aí na sua residência, né? E aí, dito e feito, viu? Tinha gente sim lá. Inclusive, esse homem acabou arrombando aí o cadeado. Entrou dentro da residência, só que a polícia foi rápida, viu? Ela entrou em contato com a polícia, a polícia chegou rapidamente. Esse homem aí acabou tentando fugir, se evadir aí do local. Deu trabalho para os policiais, resistiu aí à prisão, mas foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Ele estava com algumas escoriações aí devido a uma queda de morto, né? Só que agora ele vai ficar machucado e também à disposição da justiça. A sorte foi que essa mulher aí percebeu atento, né? A tempo e chamou a polícia aí para que não houvesse dano maior. Eu volto com você aí no estúdio, Israel. O quê? Por volta da meia-noite? Numa noite fatídica? As corujas, eu estava lá. Os grilos? Como faz o grilo? Põe a música do suspense aí do ET. É isso. A mulher de 40 anos. Os cachorros latiam pela rua. Os cachorros latiam. Os gatos coriam. O gato ele gosta, o cachorro não. Olha o cachorro. E a mulher chegou e viu o larápio, o pé sujo. O que será que tem lá dentro da minha casa? É um bandido? Peraí. 190. Alô, a polícia militar corre aqui. Corre que tem o cumpadre de lalau aqui dentro da minha casa. E uma ação rápida. E uma ação rápida do Getan. Ação rápida do Getan. Grupamento especial tático de moto. Rum! Do jeito que já chegou foi... Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Caba safado. E já prendeu. Aqui não cai, mano. Aqui é preso. E já prendeu o Caba. Luzera de prata. O grilo. Como que o grilo faz? O grilo faz cri-cri. A coruja faz... É pombo. Os efeitos especiais desse programa tem que melhorar, gente. Vai treinar hoje à tarde, você e a Mar. Vai treinar, viu? Vamos até Paranaíba, porque por lá, após a ligação de ameaça ao pai... Gente, uma criança de 10 anos pega o carro da família e dirige cerca de 60 quilômetros de Chapadão a Paraíso das Águas. Já pode trabalhar de um lugar mesmo. Conta pra gente, Jean. Olá, Isão. Olá a todos que nos acompanham. Isão, esse fato chamou a atenção da polícia de Chapadão do Sul e também tem repercutido muito nas redes sociais. Uma criança de 10 anos que tem os pais separados, pegou o carro de seu pai e viajou sozinho de Chapadão do Sul a Paraíso das Águas. Segundo o menino, a intenção era chegar à capital, Campo Grande, cerca de 315 quilômetros de Chapadão. Mas teve a viagem interrompida pela polícia que foi acionada por funcionários de um posto de combustível. Segundo o boletim de ocorrência, o menino de 10 anos foi visto dirigindo um veículo Ford K pela BR-060 de Chapadão do Sul sentido a Paraíso das Águas. Em um tempo depois, por volta das 16 horas, os militares recebeu uma ligação dos funcionários de um posto de combustível em Paraíso das Águas, avisando que essa criança estava lá. No local, o menino disse aos agentes que veio sozinho, sem ultrapassar nenhum veículo. Ele ainda afirmou que estava em casa quando recebeu uma ligação de vídeo de um homem com uma touca preta, que só aparecia os olhos, falando Vem logo, se não vou matar o seu pai. Então, ele tirou o carro da garagem e estava indo para a capital, Campo Grande, cerca de 315 quilômetros de Chapadão do Sul, onde o seu pai estava. A criança disse ainda aos militares que sua madrasta bate nele, principalmente quando ele vai lavar louça e fica alguma mal lavada. Alega que apanha de cabo de vassoura e panela. O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Paraíso das Águas para as providências cabíveis. De Paranaíba, Jean Martins. Rapaz, 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 eu ia falar, tira a criança do carro, mas olha, eu fiquei impressionado com a atitude desse menino de receber ameaça. Não foi? Ele estava indo para Campo Grande, atrás do pai dele. O que eu falo, né, rapaz? O relacionamento tem que ser muito bem conversado, tem que ser bem estudado. O que é madrasta? Tem que bater no guri porque lava a louça mal. Ela tem que estar lá batendo, ensina. Uma criança de 10 anos, gente, é 10 anos, tem que ensinar, não bater. Ah, mas, opa, rapaz, o que eu levei de bofetada, mas quando eu merecia. Agora, por conta de uma louça, agora esse menino, hein, e o carro que ele estava dirigindo não é automático, não. Quando chegou aqui para mim, aqui o release aqui, eu falei, rapaz, ah, um carro automático, né, nos Estados Unidos veio direto. Na Europa veio direto essas crianças pegando o carro e saindo. Mas agora aqui é a raiz, hein, mure raiz mesmo, hein. Foi lá e pegou, vamos estar entrando para Campo Grande. O que foi? Estou sendo ameaçado. E, ó, perraço no Goiás, filho. E detalhe, hein, dirige melhor que muito adulto aí que tem CNH. Muito melhor, porque chegou até lá, foi barrado lá no Paraíso das Águas. E é longe, filho, é longe de onde que ele estava, hein. Que coisa, hein. Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de Gambarato Bike Shopping. Você olha para mim assim, eu fico até perdido. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Gente, Gambarato Bike Shopping é a maior, a mais completa. E o Bruno tem um recado para vocês. E aí, Israel? Estamos aqui na Gambarato, ó. Está uma loucura, mega liquidação de um pouco de tudo na nossa loja, ó. Mais de mil produtos. Isso mesmo, Israel. Para você que está assistindo também, meu amigo, minha amiga, temos vários acessórios. Óculos, temos também capacetes, peças e acessórios. Mais de mil produtos aqui na Gambarato com a mega liquidação. E também temos bikes infantis. Para o seu menino, para a sua menina, para o pequeno, para a pequena. Bikes com quase 50% de desconto. E para você, senhor, senhora, ou você quer ir para a escola, temos também bike elétrica com até 50% de desconto. O que você acha de ir para o trabalho com essa máquina aqui, com essa scooter? Está na promoção. E lembre-se, aqui na Gambarato é a única loja que parcela até em 48 vezes no carnê. E também parcelamos no boleto até em 24 vezes. A Gambarato tem o cartão próprio da loja. E está vendo essas bikes aqui? Premium. Nós da Gambarato somos a única loja que vende bike premium acima de 10, 20, 30 mil. Temos também, Zé, para você que está nos assistindo, temos bikes de 20 mil, de 20 mil por 12 mil reais. Pessoal, essas bikes são para quê? Para você que gosta de competir, para você que gosta de ir para o treino. Aqui na Gambarato você encontra esse tipo de produto. Então, galera, lembre-se, a Gambarato fica aqui em Três Lagoas, na Avenida Flinto Miller, número 75. WhatsApp 99287-4568. Loja em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. É com você aí, Zé. Valeu, Bruno. Gambarato Bike Shopping, gente. Vale a pena você conferir lá, passar lá, dar uma olhada na linha premium, na linha intermediária. Quer começar a pedalar? Vai lá, troca ideia lá com o pessoal, tem certeza. Bons negócios farão. Ó! Não acredito. Demorou. Mas vai acontecer, não. Aconteceu. De novo. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu fazer uma ligação. Ó, fazer uma ligação aqui para vocês. Eu vou... Ó, tá tocando, tá tocando. Deixa eu atender. Alô? Vê duas porções para mim, por favor. Isso. Traz aqui nos estúdios da TVC. Isso. Isso. Trazer o quê? Rapaz. Quer? Eu não quero isso, não. Duas pessoas foram presas por vender ervas que não são medicinais. Não é ervas de tereré ou ervas de tempero. Muito menos ervas de tereré. É essa erva do capeta. A erva do capeta. E adivinha como que eles estavam trabalhando aqui em Três Lagos? É. Diz que entrega. Delivery. É o iDrogas. É o iDrogas. Você liga lá no iDrogas e ele vai fornecer. Só que não pode, né, guri? Que barbaridade. Vendendo erva do capeta pelo disque entrega. Foram presos. Eu acho que é pouco. Ai, fumo. É o ai, fumo. Ah, esse Ricardinho eu vou te falar, viu? Vai, Albert. Conta pra gente. Pois é, Israel. A história começa assim. Ontem, por volta das oito horas da noite, a polícia militar estava ali, ó, na rua Alfredo Justino, só observando ali um Corsa da cor prata. Estava ali observando toda a movimentação, viu? Foi aí que um indivíduo saiu de uma residência e entrou dentro desse veículo. Os policiais decidiram abordar o veículo, dito e feito, viu? Abordaram esse veículo e perguntaram pros dois, ó, tem algo aí dentro? Eles responderam, tem sim, viu? E encontraram 500 gramas de maconha, isso mesmo. 500 gramas aí do entorpecente. Mais uma vez, os policiais perguntaram de novo, tem mais alguma coisa? Um dos indivíduos falou assim, ó, lá na minha residência tem cerca de 2 a 3 quilos do entorpecente. Dito e feito, Israel. O pessoal entraram dentro, né? Os meninos entraram dentro da residência e encontraram aí mais de 3 quilos. Precisamente, 3 quilos, 152 gramas do entorpecente. Os dois foram encaminhados aí pra delegacia de pronto atendimento e ficaram à disposição da justiça. É a modalidade aí, diz que drogas, viu? Que dessa vez não deu certo aí pra esse pessoal que agora tá à disposição da justiça. Eu volto com você. Que situação! Vem cá, dá tempo. Quem é tempo? Que situação! Pegaram no cabo da enxada? Não! Entregaram o currículo numa empresa? Não! Prefere entregar drogas? No iPhone! Tomou! Força Tática tava lá. A Força Tática tava lá e ó... Que coisa, viu? Que coisa! Parabéns à Força Tática pelo belíssimo trabalho de colocar esse povo no lugar certo. Opa! Você! Oi, vem sempre aqui? Hã? Tô aqui sempre. Nossa! Que coisa! Sempre, todos os dias das 11 eu medi 45. Seis. Todos os dias não, de segunda a sexta só. Sei! Vai, Dona Mari! Vamos, de participações Israel, tem muita... Antes, Dona Mari, agora sim a gente podia falar de um negócio muito bacana. É, promoção, só andar pé quem quer. A gente pode falar desse negócio muito bacana e depois a gente chama um pouco da interação. Então vamos, pode ser? Pode ser, então. Combinado. Por favor, comece. Comece. Sempre as damas. Muito obrigada. Gente, vamos falar da nossa promoção, só andar pé quem quer, que já é sucesso. Já tivemos aí dois ganhadores que levaram 500 reais pra casa. E olha, o Israel tá apontando aqui nesse QR Code porque é nele que você encontra todos os nomes das empresas parceiras. Tem uma lista de empresas parceiras nossa aqui do Grupo RCN, da TVC, que você pode aí comprar e adquirir o seu cupom virtual. O cupom virtual, gente, é o próprio QR Code. Tá aí brincando, né? Tava segurando o QR Code. É o próprio QR Code. Você pode espelhar aí no seu celular, fazer o seu cadastro quando você estiver nas empresas comprando. E pronto, fez o cadastro, já pode concorrer a 500 reais toda sexta-feira. E também já ouviu essa buzina? De novo, por favor, Ricardo. Ó, a buzininha da bicicleta elétrica. Eu olhei ali pra cima e quando eu virei... Ahn. Assustou. Você tá muito assustado. Não é as trombetas. Não é? O que que é? É a buzina elétrica da bicicleta. A buzina da bike elétrica que o pessoal de casa pode levar nessa promoção. É isso mesmo. Então, as três primeiras sexta-feiras do mês, nós sortearemos 500 reais. E na última sexta-feira do mês, nós sortearemos uma bicicleta. Nessa sexta, é 500. 500. Já fizemos dois alegres, né? Dois. Dois. Esse será o último quinto, então, do mês. Do mês de janeiro. Porque semana que vem a gente vai conhecer mais um ganhador. A gente já teve uma ganhadora, a Lucelena, né? Lembra? Haja suco de maracujá, dona Mari. Que a ansiedade vai me comendo pela raiz. Isso mesmo. A gente já teve a primeira ganhadora que foi pra finalizar a última promoção, né? Quando? Nós sorteamos aqui em dezembro. Dezembro? Não lembra? Isso foi no ano passado, menina. Mas ganhou, gente. Ganhou uma bicicleta elétrica, então você pode ser igual ela, comprar nas empresas parceiras, adquirir o seu cupom virtual, preencher. Mari, 2023. Ó, centena, centena. 2023. Passado é passado. Agora, a minha visão é pro futuro. Mas nesse futuro também tem bike. É, pro futuro. Esse futuro também tem bike elétrica. Não tem? Tem. Tem, lógico que tem. Por isso que eu tô falando. Bora participar, então, meu povo. Aponte a câmera do seu celular pra esse QR Code. Por que que a gente tá aí todos os dias falando? Porque ainda tem muita gente perguntando. Ai, na loja lá, não sei o que. Ai, no fulano lá. Então, você já aponta aqui, já fica sabendo quais são as empresas, quais as lojas e já fica tranquilo. E já vai direto na empresa. E vai direto. E já compra. E o vendedor vai falar, tá aqui o QR Code pra você fazer o seu cadastro. Isso mesmo. E olha, boa sorte, viu? Eu aguardo você aqui. Sexta-feira não, porque a gente faz a entrega na terça. Então, sexta-feira a gente faz o sorteio. Descobre quem vai levar. Quinhentão pra casa. Agora sim, vamos de participações. Vamos de fotinhas. Olha, olha. E mensagens. De texto. Vamos lá, grupo RCN. Olha. Vamos direto pro nosso WhatsApp. É você? Parece você. Não parece? Será Joe? Parece com você. Não, ele tem olho azul. Mas olha o cabelo. Não. Mário, cabelo. Cabelo, Mário. O que quer ver o cabelo? Parece com você. Vamos para o nosso WhatsApp que a gente ganha mais. Vamos. Vamos falar do povo. Que o povo quer ser ouvido. O povo quer se falar. Sim. Vamos de fotinhas. Vamos de participações. Fotinhas. Hora do almoço. Volta aqui, Israel. Gente, olha. Não dou conta. Mas olha. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Já, já ele volta. Porque olha. Está sentindo o cheiro daqui. Um peixinho frito. Uma saladinha. Quem mandou para a gente, Israel? Você sabe. Vem aqui. Você achegue. Inadmissível isso. Isso é uma afronta com o trabalhador. Quem mandou? É o Cidinho. Não. É o... Olha, Cidinho. Você está vendo como as pessoas te julgam aqui nesse programa? O que falou? Deu a cola lá. E você colou do Ricardo. Marcelo Batista. Não é Marcelo Batista, não. Isso aí é a... Elaine. Está vendo, Elaine, como você é julgada aqui nesse programa também? Não é. Não é. Essa foto de hoje é do Marcelo do Jardim Carandá. Ele mandou assim, ó. O quê? Bom dia, hora do almoço. O quê? Não acredito. Pois é. Marcelo comendo um peixinho frito. Ah, é aquela história. E pela foto, está um peixe bem... Está sequinho, né? Um limãozinho. Um limãozinho. Um limão... A coca bem gelada. Um guaranazinho. Nossa, olha a saladinha aqui também. Hum, salzinho, um azeite. A história é tão linda que não vivemos. Vamos embora, Marcelo. Muito obrigada por participar aqui com a gente, viu? Olha aí, o pessoal ganhando carro. Ganhando não. Isso é fruto do trabalho do Cidinho. Está vendo como é que você julga? Aê, Cidinho. Parabéns, Cidinho. Parabéns para você. Até agora estou sentindo a dor no pescoço, aquele tapa no pescoço que você me deu lá no shop. Para de ficar falando as coisas. Mentira, eu sei que mentira. Estou usando gelol. Gelo, torcilax e outras coisas. Parabéns, hein? Nossa, Cidinho. A idade chega e você não pode dar um tapinha numa pessoa dessa. Parabéns, parabéns pela conquista que este veículo traga para você aí. Muitas alegrias. Esse aqui é o programa de família, né? Sim. Vem aqui só para o Vídeo. Cidinho mandou aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aí, obrigado. Pronto. Não vamos fazer propaganda da Galá. Da garagem, não. Mas do carro do Cidinho. Não, do carro do Cidinho. Não é para fazer propaganda da garagem. É para mostrar aí a conquista de 2023. Vamos lá visitar a garagem lá para falar, ó, está vendo? Olha a audiência que dá o TVC. Olha a audiência. Parabéns, Cidinho. Viu? Parabéns. Cidinho, parabéns. Muito obrigada por compartilhar conosco essa conquista. Ele mandou assim, ó, ano novo colhendo os frutos de uma vida de trabalho. É isso mesmo, Cidinho. A gente trabalha para conquistar nossos sonhos, nossos objetivos. Então, parabéns. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Fiquei muito feliz por você. Eu também fiquei feliz. Pela sua família. Eu também fiquei muito feliz. Olha, vocês merecem isso mesmo. E é um SUV, hein? Pois é. Merece. E novo lá em casa, só os boletos que não param de chegar. Só os boletos que são novos. Cada dia... Só o dia. Cada dia um boleto novo que chega. O Ricardo falou que novo na casa dele é só o dia mesmo. Só o dia. Eu não dou conta desse Ricardo. Muda a foto, parabéns, Cidinho. Parabéns, Cidinho. Um beijo para você, viu? Muito bem. Olha ele aí. Estou sempre na citoria. Sou Reginaldo do Paraná. Boa, Reginaldo. Reginaldo, um abraço para você. Obrigada por participar, viu? Obrigado. Seja bem-vindo aqui. Acho que é a primeira fotinha que eu recebo sua. Então, seja bem-vindo. Fique à vontade para participar. Manda selfie, mandar foto. Participar aqui do TVC na rua, TVC em casa. Ah, e por falar em TVC em casa, Israel, deixa eu convidar nosso público, nosso telespectador, que tem uma história muito bacana, né? Para contar aqui no TVC agora. Então, se você tem uma história... Você não quer contar a história dela lá que eu te falei? A história de quem? Daquela menina lá que eu te contei? Dos bastidores? Não lembro. Não? Depois você me lembra. Não é que eu não quero, eu não lembro, mas você me recorda depois. Segura suas emoções. Então, todo mundo que quer participar desse quadro, pode entrar em contato conosco através desse WhatsApp que está aqui, falando, Mário, eu tenho uma história, cheguei aqui em Translagoas, meu primeiro trabalho foi tal, conheci meu esposo, minha esposa. Pode chamar a gente e nós vamos até você, tá bom? Conta a história do Ricardinho. O Ricardo tem muita história para contar. É uma história bem legal, a do Ricardo. Conta. Ah, mas eu não sei se ele topa. Você topa, Ricardo? Topa. Esse cara tem muita vergonha, entendeu? Ele não participa, mas é uma história muito bacana. Vai contar assim mesmo. Conta a história do Nakamura. Do Nakamura também. Né, Naka? O menino que não ouve a gente. Né, Naka? Ele não está ouvindo a gente. Ele não ouve. É sempre assim. Errou! No próximo bloco nós temos mais pulseira de prata. Crianças na sala? Sim, 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 sim. Deixa as crianças na sala. Deixa essas crianças na sala. Para aprender. Para aprender. É, saber o que é certo e o que é errado. É verdade. Um homem. Um. Cometeu lesão corporal, ameaça, violação. Ai, mesmo. De área protetiva, de medidas protetivas. Tinha o que na pé? Ele não tinha pulseira de prata? Não, não tinha tornozeleira. Vai pôr agora, vai ganhar tornozeleira. Vai ganhar agora um tornozeleira. Que bom. Eu não conto essa história no pulseira de prata. Vai. Não sai daí, não. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção só anda, pé, quem quer, do Grupo RCN de Comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular Agora tá na hora do TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata De novo, seu Ricardo, de novo, porque a bandidagem não para. A bandidagem não dá um minuto de paz. Minuto de paz, é o tempo todo ali, ó. É igual a bandidagem. Vem pra cá. Uma onda Que não é de oceano Mas quem escreveu esse texto tá poético, hein? Uma onda que não é o oceano E não é a ronda do rádio Não é onda... Como que é? Eletromagnética É uma onda que está atingindo Três Lagoas Não é aquela onda de amor É a onda de furtos de bicicleta Pela madrugada Voltou Ah não, é uma semana Uma semana furta lojas A outra semana furta bicicleta Na outra semana furta motocicleta E assim a gente vai se vivendo Chega mais, Albert Silva Para contar mais esse caso Furto de bicicletas, hein Israel? Você que tem sua bicicleta aí, ó Toma cuidado, viu? Fica atento aí Porque os bandidos não dormem em serviço não Aconteceu duas ocorrências Ontem aqui em Três Lagoas Um homem de 55 anos Que teve a sua bicicleta de cor branca Com vermelha furtada na tarde de ontem Segundo ele, ele deixou a sua bicicleta em um bar Ele falou assim, ó Vou no banheiro Deixou a bicicleta destrancada Foi no bar Na hora que ele voltou, Israel Cadê a bicicleta? Não estava mais no local, viu? Aí ele foi até a delegacia de pronto atendimento E registrou aí o boletim de ocorrência Na sequência Um outro homem de 43 anos Também, né Teve a bicicleta furtada Ele que foi trabalhar O estabelecimento comercial dele É na Avenida Capitão Lito Mancini E aí, o que aconteceu? A bicicleta também foi furtada Ele disse que no local Tem circuito de câmeras Ele deve entregar essas imagens aí Pra polícia O mais rápido possível Pra que seja, né Fácil a identificação Do autor aí Que roubou aí A sua bicicleta Na Avenida Capitão Lito Mancini Fica um pouquinho mais fácil Aí pra polícia Chegar ao autor aí Dos furtos Meu Israel Então, muito cuidado, viu? Porque o furto de bicicletas aqui Entre as lagoas Tá sendo constante Então agora A dica é Tomar muito cuidado Mas aí também Fica muito fácil Não Aí ele deu de presente A ocasião Faz o ladrão Abre um pouco Essa câmera aí Seu Ricardinho Pode abrir um pouquinho mais Só pra me mostrar aqui Aí, pronto Beleza Obrigado Se eu for em um bar E deixo lá O meu celular E vou, ó Tá lá conversando Conversando Tchau, gente Tchau, obrigado O que você acha Que vai acontecer? O cumpadre De lalau Vai passar E, ó Ponto Marcou Com o celular Ou com a bicicleta O cumpadre De lalau Passou E, ó Ele sai De uma árvore Da bandidagem Ele sai De dentro Do bueiro Ele sente O cheiro A fragância De coisa fácil O cidadão Que me põe A bicicleta Em frente Lá Em qualquer estabelecimento Se é onde ele trabalha Se ele não E acha Que não vai roubar Meu amigo Brinquete For me Só pode Tá de brincadeira Comigo English Só pode Tá de brincadeira Rapaz Que isso Já se viu Cabimento Deixar uma bicicleta Lá É lógico Que vai Não é questão Que o ladrão Ah, vou roubar Você tá pedindo Pra ser roubado Você está pedindo Implorando Pra ser furtado Pô, todo dia Não estamos falando Aqui Igual aquela mulher Na semana passada Que saiu Deixou a bolsa Na bicicleta E foi pra dentro De casa Foi minha amiga Aí não Três Lagoja Não é mais aquela coisa Ou a cidade interior Não Deixa aí pra você ver Marcando Você vai ver se não vai levar Vai impedir É implorar Senhor ladrão Que brote Aqui na minha rua E leve Não Pelo amor de Deus Brincadeira Aí não tem condições Não Agora sim Vamos para o caso do dia A ficha extensa Ó Vários crimes cometidos Aqui em Três Lagoas E todos eles No contexto De violência doméstica Então tudo que eu falei Ameaça Contra a mulher Lesão Corporal Contra a mulher Violação de medidas Protetivas Contra a mulher Perturbação Do sossego alheio Contra A mulher Ele não gosta de mulher? O problema é dele Agora ele não podia ter feito isso Com a mulher Que estava casado Era raiva Fúria Por que será, hein? Por que será? O que acontece? O que acontece na cabeça Do homem Para cometer Esse tipo de Crime Ele sente inveja Da mulher? É Insegurança? Será que ele tem Raiva? Você, Ricardinho Que é um Aprofunda Um cara que aprofunda Nos sentimentos Amorosos O que o homem Sente nesse caso? Sabe também? Insegurança Insegurança Ego ferindo Ego ferindo Olha, eu falo Eu sei que o Ricardinho Tem um potencial muito grande Dona Maria Você não acredita? Tudo bem Até aí Até aí Até aqui Fala assim Olha Meu ego foi ferido A minha masculinidade Está machucada Eu não sei o que eu faço Até aqui Aqui, ó Aqui É Admissível Até aí Tudo bem Procure um psicólogo Vai um psicólogo Converse com ele Passou daqui Pra cá Ficou lá atrás Partiu pra violência Agressões Perturbações Ameaça Lesão Tudo que você sentia Foi pro água abaixo Porque uma coisa É você estar com o seu psíquico Abalado Com o seu emocional Abalado Uma coisa é essa de fato Aí é seu emocional Procure profissionais Da área Até aqui É aceitável Aceita Todo mundo aceita Ah, meus amigos Vão debochar de mim Rapaz, tô Procure Pros seus amigos Tô nem aí O que que eles vão falar O que eu não posso Cometer É sair da minha linha E partir pra agressão Porque aí você Perdeu Toda a razão Eu fui lá No SIG Porque foi uma operação Conjunta do SIG E do Dan Que resultaram Na prisão deste homem Confira Na tarde de segunda-feira Uma ação conjunta Da Delegacia de Atendimento A Mulher E da Sessão De Investigações Gerais O SIG Da Polícia Civil Resultou na prisão De um homem De 32 anos Este homem Praticou vários crimes No contexto De violência doméstica Como perturbação Do sossego Violação de medidas Protetivas Ameaça E até lesão corporal Sobre este assunto Eu converso agora Com o delegado Titular do SIG Ricardo Cavanha Onde ele foi preso E onde ele estava Ele foi preso Na residência dele No final da tarde De ontem No bairro Jardim Alvorada Vinhamos prestando apoio Para cumprimento Deste mandado Que em razão De uma investigação Da Delegacia de Atendimento A Mulher Aqui em Três Lagoas E durante as diligências Obtivemos aí Uma informação De que poderia Estar na sua residência Naquele momento Ontem Fomos até lá Procedemos ali Uma campana Durante alguns minutos Até que conseguimos Abordá-lo ali E dar cumprimento A este mandado De prisão preventiva No ato da prisão Ele esboçou Uma reação Tentou negar Ser o autor Desses crimes Não Até porque Nós O advertimos Sobre os direitos Inclusive De permanecer calado E assim Ele optou Por permanecer Nessa condição De ficar silente Agora delegado Pela sua experiência Como delegado Da Polícia Civil Neste caso O homem cometeu Um crime No dia 24 de junho De 2022 No dia 21 de novembro Novamente Cometeu outro crime Em todos eles A mulher procurou A Polícia Civil Para registrar a ocorrência É muito complexo Essas investigações Quando envolve Violência doméstica Olha os crimes De violência doméstica São crimes De Que dá muito Trabalho No sentido De realização De oitivas De diligências De Aguardar O desfecho Do inquérito policial E que a mulher Vítima Permaneça Com a mesma Versão Durante todo O procedimento Porém Esse trabalho É feito De forma primorosa Pela delegacia De atendimento A mulher E quase Sempre Chega-se ao final Deste inquérito Encaminhando para o Ministério Público Com que Oferta a denúncia E quase na maioria Das vezes Acaba ocorrendo A condenação Do indivíduo Pela prática Desses tipos De crime Sobre este homem Que foi preso Ontem à tarde O que que acontece Já está preso O que que ele vai responder Ele está preso Preventivamente Ele foi preso Em razão De ter descumprido Medidas protetivas Anteriormente Determinadas Judicialmente Em razão Desse descumprimento Destas medidas A delegacia De atendimento A mulher Aqui de Três Lagoas Representou Pela expedição De seu mandado De prisão preventiva E nós Demos o cumprimento Na data de ontem Assim ele Permanece à disposição Da justiça Até uma decisão Judicial Sobre a manutenção Desta condição De permanecer preso Ou de responder Liberdade Com a determinação De algumas outras medidas Como a fixação De tornezoleira eletrônica Para impedir Que ela se aproxime dela Ou qualquer outra medida Diversa da prisão Tá certo Muito obrigado Pela informação E lembrando Que o Disque Mulher É 180 Volto aos estúdios Mudar de assunto Lembra da reportagem Da Ana Cristina Sobre lá O Tucano Que estava no aeroporto Pois bem Esse Tucano Tem deixado a decoração Do aeroporto De Três Lagoas Mais bonito É uma fofura Que a ave Passou a habitar O saguão Do aeroporto Vamos saber Vamos saber aí Na reportagem Da Ana Cristina Como é que tem sido Essas aparições De animais silvestres Comum no perímetro Urbano da cidade Com um bico grande E coloração vibrante Um Tucano Chama a atenção Dos passageiros Que embarcam E desembarcam No aeroporto Plínio Alarcón Em Três Lagoas O saguão Passou a ser Morada da ave Que entrou no local E não quer sair Os funcionários Do aeroporto Deixaram as portas E janelas Do local abertas Mas o Tucano Não quer deixar O espaço Diante disso Até comida Estão colocando Para o animal Que é dócil Apesar de ser comum A presença de tucanos E outras aves Na cidade A diretora Da Secretaria De Meio Ambiente Mais a costa Ressalta Que isso É reflexo Do desenvolvimento Do município Não era para ser comum Esse tipo de ave Que a gente chama Que são as aves silvestres Era para estar No seu habitat Que são as áreas rurais As áreas de mata Fechada Onde tem uma densidade Arbórea Ou perto de cursos D'água Então quando a gente Vê esses tipos De animais Em centros urbanos É porque Algum tipo De alteração Do meio ambiente Está tendo Seja ela por falta De alimentação Ou o clima Nossa temperatura A gente vê Hoje Claro O desenvolvimento A gente não pode frear Mas quando a gente fala Vamos apelar Para o desenvolvimento Sustentável O crescimento De loteamentos Que estão Adentrando em áreas rurais Virando áreas urbanas Então esses animais Estão à procura De local Que se sintam Confortáveis Tanto para a sua Criação Assim como Atrás de alimentação O Tucano No aeroporto O aeroporto Era uma área Que há muitos anos Atrás Era praticamente Uma área rural No entorno de fazendas Onde ainda tem Algumas chacras Então ele está lá No seu habitat Conforme vai crescendo É muito próximo Ao distrito industrial Então você vê assim A parte lá De barulho De emissão sonora Deve ser um pouco Mais alta Do que na área Que ele é acostumado Então ele começa A procurar um habitat Por ele ter entrado No aeroporto É assim A gente até Acha um pouco estranho Porque geralmente Ele vai atrás de árvores E dentro do aeroporto Mesmo não tem Então a gente vai estar Até uma investigada Um pouco Ver se ele está precisando De algum cuidado Para estar saindo Se ele não está conseguindo Sair de lá Questão de alimentação A gente bate bastante Na tecla Não alimentem animais silvestres Eles são criados Para se virarem sozinhos Na natureza Então se eles acostumam A gente domestica Esse animal A dificuldade dele Sobreviver é maior Os tucanos se alimentam De frutos Sementes E insetos Inclusive É um ótimo semeador Quando se alimenta De um fruto Leva a semente Para outro lugar E pensando Na alimentação Desses animais É que a Secretaria De Meio Ambiente Tem aumentado O número de árvores Frutíferas na cidade A gente até Começou a plantar Mais espécies Frutíferas Às vezes Não só frutíferas Para o consumo humano Mas pensando nas aves Justamente por essa alteração Biológica No nosso ecossistema Que está acontecendo Tanto de mudanças climáticas Parte do aumento De queimadas De desmatamento Então isso altera O nosso bioma Então eles vêm Para procurar alimentação Então o jeito Da gente Que possamos ajudá-los É através do plantio De árvores Realmente Ou árvores nativas Árvores frutíferas Para que eles possam E a gente contemplar A beleza deles O que a gente mais vê Hoje nas redes sociais São fotos Das nossas araras Dos tucanos Então um jeito Da gente ajudar É realmente Fazendo plantio Desses tipos de espécies Mas sem Domesticá-los Não queira você Pegar a fruta Cortar e colocar Numa mesa Para ele vir até você comer Além dos tucanos As araras Também são muito comuns Entre as lagoas Elas habitam Diversos pontos da cidade Inclusive a Lagoa Maior É por isso Que a Secretaria Municipal Do Meio Ambiente Faz todo um trabalho De monitoramento Dessas aves As araras Elas acabam até Matando as palmeiras A gente fala Que ela tira o cocar Ela começa Como se fosse roendo Para quê? Para procurar o ninho Ela não está Mais tão segura Porque como a gente Dê a ação Do próprio homem As áreas todas Antropizadas Ela vem procurar Em algum local Ela vê a palmeira Como um reduto dela Então ela acaba Tirando aquele cocar O que vem Trazendo a morte Daquele indivíduo arbóreo Só que ela se sente Segura lá dentro Para a sua procriação A diretora De meio ambiente Ressalta Que criar animais Silvestres Em casa É crime Não se cria Animal silvestre Assim como a gente Pede também Porque muitas vezes Tira foto Claro Mas cuidado Com Muito próximo Porque eles são Extremamente Muito mais sensíveis Com a gente Tanto a parte interna As asas Como a parte da visão Então muita gente Às vezes vai com o celular Bem em cima Ainda coloca o flash Aquilo realmente Traz uma perturbação Muito grande Para as aves Então toma muito cuidado Tira sua foto Mas tira de longe Coloca o seu zoom Mas sempre deixá-la Sentindo numa zona De conforto Lembrando que somos nós Que estamos invadindo A área dos animais silvestres É verdade Tadinho do tamanduá Que morreu Nossa Nem me fala Quando eu estava aqui Assistindo a reportagem Que você estava mostrando Meu anjo Encheu de lágrima E daí depois vem a notícia Que ele morreu Que raiva É o meu sentimento Quando eu sobre também Que raiva Tá de pegar aquela armadilha Ilegal E colocar lá na casa Desses Que raiva Mas falando do tucano Eu acho tucano muito lindo Carnívoro, tá? Lindo, lindo, lindo Que é carnívoro É? É Lindo Ele vai no ninho De outras aves E ó Com aquele bicão lá Come tudo Mas ele é Isso é da natureza Mas ele é da natureza Porque ele é lindo Aquelas cores Lindo Nossa, gente É muito bonito A natureza aqui em Três Lagos É exuberante Espetacular Vamos cuidar Vamos criar o hábito De que nós somos Os percussores Desse ponto turístico Desse polo turístico Aqui é uma casa nossa É verdade Vamos cuidar dessa casa Preservar e chamar as pessoas Para vir conhecer A natureza que é bela Que merece E é legal que ela estava falando Isso é o que as pessoas Por exemplo, na Lagoa Eu sempre vejo pessoas Querendo tirar foto Das araras muito de perto E elas não gostam, né? Eu tomei cada arrasante Então dá um zoom aí, gente No celular de vocês Para ver se vocês conseguem pegar Porque elas ficam muito irritadas Com fotos Isso é verdade Mari Verdão Você já olhou no relógio? Já Olha aí Vai Tá acabando? Tá acabando já Mas temos fotinhas Ainda temos participações Temos as fotinhas Então no próximo bloco As últimas As interações Com você Com o Pobre Agora? Ah, então vamos Vamos mostrar agora Olha aí, Isabelle Ela mandou essa fotinha Para mim E ela mandou um áudio também Diretor Por favor, coloca o áudio dela Fazendo o favor Beijo Outra foto? Tá bom Olha aí O Miguel Luca também Assistindo Está assistindo vocês Ele ama vocês Somos do bairro Nova Europa Miguelzinho Beijo para você, viu? Adoramos quando vocês Mandam essas fotinhas Eu amo vocês E agora tem o áudio da Isa O áudio da Isa Por favor Oi Mari Oi Israel Aqui é a Isabela Eu assisto vocês todos os dias Beijo, Isa Eu adorei Muito obrigada por assistir a gente Todos os dias Amo a sua participação também Amamos a participação de todos vocês Bom Mari, agora sim Vamos encerrar Daqui a pouco a gente volta Para dar os recados finais Do TVC Agora Dessa quarta-feira Não tem tempo Não temos tempo Eu acho que o diretor não deixou Acabou Ô Não temos tempo Gente, obrigado então Pela companhia Neste dia de hoje Quarta-feira Olha, um abraço Para você da reprise Obrigado novamente Beijo para você da reprise Beijo Tchau 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 Apoio Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das Flores Casa com você MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Todimo A gente nasceu para construir Gambarato Especializada em bicicletas elétricas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade TBC Agora